Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao Era Isso Que Eu Queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje vamos aprender a fazer uma deliciosa cocada cremosa. Diretor, roda a vinheta! Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos aprender mais uma receita maravilhosa para essas festas juninas? Então vamos lá! Mas antes, não posso deixar de pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever se você não é inscrito, ativar o sininho e compartilhar essa receita com muita gente para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Bom, pessoal, a cocada é um doce muito, muito, muito maravilhoso, muito consumido aqui no Brasil e nas épocas de festa junina a gente vê uma variedade imensa de sabores por aí, não é mesmo? Mas hoje eu vou ensinar para vocês uma cocada caseira tradicional que é crocante por fora e cremosa por dentro. Mas chega de conversa e bora para a receita! Bom, pessoal, para começar essa cocada, nós vamos iniciar hidratando o nosso coco, tá bom? Bom, pessoal, eu estou utilizando aqui o coco seco em flocos, tá? Sem açúcar, tá? Eu comprei no Cerealista, ele é em tirinhas, né? Então, assim, se você quiser, você pode usar o coco ralado, você pode usar o coco em flocos, como eu estou usando aqui, tá bom? Ou você pode usar o coco fresco. Se você usar o coco fresco ralado, você não vai precisar fazer esse passo que a gente vai fazer agora. A gente precisa hidratar o nosso coco, tá? Se você estiver usando o coco direto da fruta mesmo, não precisa, tá? Mas como eu não estou usando o coco fresco e sim o seco, eu vou hidratar. Seja o ralado comum seco, seja o em flocos seco, eles precisam de hidratação, tá bom? Se for o coco em flocos, como o meu, você vai precisar de meia xícara de água. Se for o coco em flocos finos, aquele raladinho mesmo, pequenininho do pacotinho, sabe? Diretor, põe o pacotinho aqui. Aí você vai precisar de um pouco menos, vai dar em torno de um quarto de xícara de água, tá bom? Então eu vou jogar água aos poucos e vou massagear o meu coco até que toda a água esteja incorporada. Feito isso, a gente vai deixar o coco hidratando, descansando e vai partir pra calda. Aqui a gente vai colocar a mesma quantidade de água e de açúcar, vai dissolver muito bem esse açúcar, tá bom? Com cuidado pra não sujar muito as laterais da sua panela, tá? Se você não tiver, eu tenho um pincel culinário. Então depois que eu misturei muito bem a água e o açúcar, o que eu fiz? Eu peguei um pincel e fui molhando na água e fui limpando as laterais da panela. Isso é pra quê? Pra não açucarar a nossa calda. Nós vamos fazer um caramelo molhado e o caramelo molhado não pode ser mexido depois que você acende o fogo, tá bom? Se você não tiver esse pincel, não tiver como limpar as laterais da sua panela, você pode fazer um truque. Você pega a água e o açúcar, põe num potinho, dissolve bem o açúcar e depois com cuidado você coloca esse líquido na panela, tá bom? E aí só então você vai ligar o fogo. Pode deixar no fogo médio ou alto e vamos deixar essa calda ferver. A gente precisa que ela atinja o ponto de fio, né? Bala mole ou fio. Então vamos ferver pra gente chegar no ponto correto. Bom pessoal, aqui nesse momento nossa calda tá borbulhando bem e tá começando a engrossar. Tá com muitas bolhas, elas estouram muito rápido e eu vou fazer um teste pra vocês verem como que está a textura da calda. Mas muito cuidado, tá bom pessoal? Pegue a calda na superfície só pra gente não açucarar a calda. Porque se você mexer nessa calda agora, ela pode começar a açucarar, empedrar e vai dar tudo errado. Isso vai ter que começar do zero, tá bom? Então eu peguei um pouquinho e derramei assim sobre a panela. E o que acontece? A calda escorre e começa a gotejar. Ela não forma um fio. Então ela não tá pronta ainda, mas daqui a pouquinho, daqui a mais uns 3 minutinhos ela vai ficar pronta. Fica de olho. Como vocês podem ver agora, a nossa calda tá borbulhando muito mais rápido. As bolhas estão maiores e elas estouram muito, muito, muito mais rápido, né? E ela já tá com um aspecto mais opaco, né? Então a gente vai testar de novo. Pega com cuidado um pouquinho da calda e vira. Vocês podem ver aí que ela escorreu e o que ficou tá começando a gotejar e essa gota ela demora a cair e ela forma um fio atrás dela. Então quer dizer que a nossa calda está pronta, tá? Nesse momento você vai abaixar o fogo e vai jogar nessa calda o nosso coco hidratado, tá bom? Joga o coco, mistura bem e aí você vai aumentar o fogo. A gente vai mexer esse coco até secar toda a água, tá bom? Porque tem água na calda e tem água no coco. Então a gente tem que fazer essa água secar. Percebam aí que quando eu espalho o coco, formam umas bolhas, né? Porque é a umidade. A gente precisa que essa umidade se vá. Então vamos continuar mexendo, tá bom? Até você perceber que o excesso de umidade acabou. Acabou a umidade, agora a gente vai acrescentar o leite condensado. Que vai trazer cremosidade, né? E um sabor maravilhoso, porque o leite condensado é uma delícia pra nossa cocada. Não tem segredo, derrama todo o leite condensado, abaixa o fogo, mistura muito bem. Quando tiver incorporado, você pode aumentar o fogo pro fogo médio com cuidado. E vai mexendo até que fique novamente grossinho. Porque assim que a gente coloca o leite condensado, ele fica tipo parecendo um beijinho mole, né? Não é isso que a gente quer, tá bom? Então vai mexer mais um pouquinho. Aí depois de 3 minutos, você vai perceber que o seu leite condensado já deu uma enxugada, já deu uma cremosidade ali, né? Já tá mais enxuto. Então quer dizer que tá pronta a sua cocada. Bom pessoal, chegou a hora de modelar as nossas cocadas. Eu tenho que confessar pra vocês que essa é a primeira vez que eu tô fazendo cocada, tá bom? Então assim, ficaram perfeitas? Não sei, parecem cocadas, né? Eu acho que parecem cocadas, mas enfim. O jeito mais fácil que eu vi de modelar cocada é imediatamente saiu do fogo, você vai pegar uma superfície plana, tá bom? Pode ser uma forma como eu tô fazendo aqui, pode ser um mármore, pode ser um tapetinho de silicone. Se não for um tapetinho de silicone, for um mármore ou uma forma como eu, você tem que untar a superfície, tá bom? Pode ser com desmoldante, com margarina, com óleo, com o que você quiser. Passa um pouquinho lá, passa um papelzinho pra tirar o excesso e tá ótimo. Pega duas colherzinhas, pega uma colherada de cocada e vai passando de uma colher pra outra, como eu tô fazendo aí, pra formar como se fosse uma quenelle, que eles falam, né? Que é como se fosse um montinho meio triangular, assim, né? Que vai fazendo com o formato da colher. Faz duas, três e eles perceberam que tá parecendo uma cocada? Coloca na forma, tá bom? E vai fazendo isso com toda a massa. Eu exagerei um pouco no tamanho, tá? Deu doze cocadas, mas dá pra fazer assim entre dez e quinze, tá bom? Até mais se você for fazer mini cocadinhas, tá? Se você quiser fazer a quenelle, faz, pega só e joga um montinho assim, redondinho. Pega com uma colher de medida redonda, que você conseguir dar um formato legal. Ou sei lá, faz tudo plano e depois corta. Gente, a ideia é de vocês, tá bom? O céu é o limite. Gente, aqui é só uma forma de fazer tradicional das cocadas, que você vai encontrar por aí em qualquer barraquinha de festa junina. Bom, gente, vocês virem aí no detalhe que ela fica realmente sequinha por fora, né? Ó, fica sequinha, sequinha como uma cocada. Mas por dentro, ela fica macia, gente. Olha, olha. Ai, meu Deus do céu. Eu amo cocada. O diretor ama cocada. Olha. Tem gente que não gosta de cocada com leite condensado, mas eu acho que fica tão bom. Tão cremoso. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra mim, tá? Que eu vou ter o prazer de te responder. Eu vou ficando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo. Vamos lá.